Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Naira. Eu sou o Alex. Nós somos o Casal da Bolsa. Este canal é para você que quer investir, quer entender mais de economia, mas não sabe nem por onde começar. Vamos dar dicas de como organizar e investir nos melhores momentos. Vamos falar com vocês sobre o PIX. O que é PIX? Muita gente já deve ter visto essa sigla e não sabe o que significa. Gente, PIX é um mecanismo que o governo está criando, o governo e o banco central, né? Está criando para substituir as transações de DOC e TED, que normalmente são feitas pelos bancos físicos, e é cobrada uma taxa entre 10 e 15 reais. O que vai acontecer com o PIX é que ele vai funcionar 24 horas por dia e todos os dias da semana. O que é uma super vantagem, pois o DOC e o TED precisam, por exemplo, de serem dias úteis. Então, se você precisa fazer uma transferência para alguém no final de semana, não vai conseguir. E com o PIX vai funcionar a qualquer momento. Você precisou transferir o dinheiro, em poucos segundos já está na conta da pessoa. Em poucos segundos, eles estão fazendo uma média de 3 a 10 segundos para essa transação ser realizada. Outra vantagem que estão destacando muito é a parte que você, tendo um e-mail, um telefone, CNPJ ou CPF de uma pessoa, você já consegue fazer essa transação, porque você vai digitar algum desses dados e o sistema automaticamente busca o restante dos dados. Aí você vai e confere se realmente é aquela pessoa que você quer fazer a transação e efetua essa transação. O que acontece com relação aos dados é porque o PIX vai trabalhar junto aos bancos. Então, por exemplo, essa semana eu até tentei entrar num banco ímpar que eu tenho para ver se eu podia fazer o pré-cadastro. Só que não apareceu para mim. É só para algumas pessoas que vão poder testar um pouco antes. Então, eu estava todo empolgado para ver se apareceu para mim e acabou que não apareceu. Aí vai funcionar da seguinte forma. Lá dentro vai aparecer uma mensagem de cadastro. Então, você vai fazer seu cadastro, vai vir a chave lá para o dia 5 de outubro. Vai vir uma chave para você estar testando um pouco antes do lançamento. Será no dia 5 de novembro. 5 a 16 de novembro. Eles estão ainda variando essa data, né? Gente, outra coisa que pode acontecer. Quando você sai de casa, chega no mercado, um exemplo, e vai passar no caixa e fala Meu Deus, esqueci o cartão. Como que eu vou fazer o pagamento? Normalmente, você tem que deixar a compra toda no caixa, correr em casa e buscar o cartão. Só que o Pix vai facilitar isso na sua vida. É, porque você com o celular. Relógio, você tem que estar com o celular, né? Aí você vai e pode pagar através do celular para o supermercado. Uma grande ajuda para os esquecidinhos aí de plantão, né, pessoal? Uma dúvida que está surgindo para os investidores que têm ações ativos de bancos. Vai interferir no faturamento do banco? Pessoal, a interferência vai ser muito pequena. Por quê? Os bancos trabalham com intermediação financeira, que é o spread. Eles pegam o seu dinheiro, pagam um juro pequenininho e reemprestam para outra pessoa um juro mais alto. Ele ganha nessa intermediação financeira. O TED e o DOC são tarifas bancárias. Então, o faturamento do banco nessa parte é bastante pequeno. Então, o Pix não vai interferir nisso, não. Tá? Não precisa assustar, apavorar. Não vai interferir, não. E banco, querendo ou não, ele sempre está lucrando. Na crise, ele lucra fazendo empréstimos. E quando tudo está bem, ele lucra recebendo esse dinheiro de volta, né? É, hoje o Pix, ele está em teste, já em implementação, já em 900 instituições financeiras. É, as fintechs já estão todas se adaptando. Nubank, como eu falei, o Banco Inter já está até fazendo o pré-cadastro. Então, diversas instituições já estão até funcionando já assim, já na sua base, já pronto já para o lançamento. Pessoal, vocês não vão ter que abrir uma conta em outro banco, não é isso. Do seu próprio banco, da sua própria instituição financeira, que está fazendo essa ligação com o Pix, você já vai ter o seu cadastro. Você vai ter que fazer só o seu cadastro, né? Certamente vai ser só um ícone lá dentro, lá Pix. Aí lá dentro você vai informar ou o CPF ou o número de telefone, aí você faz a sua transação. Vai ser um ícone dentro. É. Gente, vamos lembrar do seguinte. Que o Pix, ele tem as vantagens e até agora a gente não conseguiu achar nenhuma desvantagem. Isso até assusta um pouco, né? Porque, como que é aquela parte? Não tem almoço... Almoço grátis. Não tem almoço grátis. Então, a gente ainda está esperando para ver se vai ter alguma coisa aí. Mas a única coisa que a gente viu que vai ter de taxa, olha para vocês verem, é um valor irrisório. A cada 10 transações, você vai pagar 1 centavo. Mas para a empresa, isso é instituição empresarial. Para pessoas físicas, é de graça. Até agora, né? Até agora, né? Vamos esperar para ver se realmente vai ser assim, lá em novembro, né? Mas a gente não está conseguindo ver desvantagens nenhuma, né? Tudo agora é vantagem. É, o pessoal da teoria do caos aí fala que isso é para o governo monitorar nossas transações, né? Ficar mais pertinho ali do imposto de renda, vendo para onde está andando o dinheiro, esse tipo de coisa. Mas isso é normal, né? Então, acho que é isso, né? É isso aí, pessoal. Vamos compartilhar esse vídeo com seus amigos, família, no WhatsApp aí. Vamos desenvolver essa educação financeira aí para todo mundo. Curta, comente, se inscreva no canal, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.